Minha querida Denise Assis, tudo bom? Tudo bem, você. Tudo lindo, combinando com esse cenário maravilhoso. Essas cores estão de acordo com o quadro que faz fundo. Hoje eu estou espalhafatoso, Denise. Não, eu coloquei uma camisa mais gritante. Está muito estiloso e muito discreto nesses tons bege. Uau, Denise Assis. Denise, querida, parece que o Brasil está numa transição. Cirurgia do Lula, as pessoas recolheram um pouco os armamentos, mas estão prontos para voltar com toda a força em alguns dias. Creio eu, talvez na semana que vem. Eu estou dizendo isso porque tem negociações no Congresso, tem provocações do Congresso e com o STF, que são graves, faz um balanço do momento que o Brasil está vivendo. O que você destacaria para a gente? Eu acho que você tem razão. Eu acho que a gente está num momento de tomar fôlego para voltar as baterias e ao ataque, não, mas a um confronto com mais poder de fogo. Eu gostaria de dizer, Conde, que nesse momento que a gente arrefeceu, que o Lula está lá calminho e que nós estamos vendo, por exemplo, o Senado, o Pachecão, se armando contra o Lira e vice-versa, eu acho que esse momento nos permite uma reflexão sobre vários erros de origem para depois entrar na CPI do MST. Quais seriam esses erros de origem? Nós fomos, depois de um período traumático, dolorido, doloroso, nós fomos normalizando erros de forma tal que eles hoje estão nos apresentando a fatura. Não era possível que a gente simplesmente passasse batido por questões de fundo do tipo, por exemplo, a candidatura Moro e Rosângela Moro terem sido feitas daquela maneira quando todos nós sabíamos que eles estavam jogando areia nos nossos olhos, que eles não moravam em São Paulo, que eles não tinham como provar domicílios, que eles estavam ilegais, candidaturas ilegais. E aí o TSE dá lá o vestinho, o diploma para a candidatura e todo mundo vota. E aí esse cara vai parar no Senado e a mulher dele vai parar no Congresso, na Câmara, sem a menor condição, ilegalmente, fora de todos os quesitos. E nós tocamos a vida. Engolimos erros estruturais que poderiam ter freado a presença nefasta dessas pessoas criminosas dentro da Câmara e do Senado. E nós não dissemos nada. Nós tocamos a vida. Nós não cobramos do TSE. Ao mesmo tempo, nós tivemos o Ricardo Salles apontado com todas as provas, sentado em milhões de toras de madeira, que ele contrabandeou, de acordo com as acusações do delegado Saraiva. O delegado Saraiva pagou essa conta, foi transferido, foi rebocado, porque ousou denunciar o crime de contrabando aludido ao Ricardo Salles. Ninguém cobrou. Ninguém foi apurar a fundo. E Ricardo Salles também foi parar no Congresso Nacional. Nós estamos recheando a nossa vida de meliantes, de bandidos, de transgressores, e permitindo. Nós fomos permitindo. Nós não cobramos. Nós estávamos exaustos, nós estávamos deprê, nós estávamos normatizando todas essas falhas. Haviam falhas gritantes, da mesma forma que a gente permitiu que o ministro Gilmar Mendes nos dissesse que Arthur Lira não cometeu crime nenhum, arquive-se, devolva aí quatro milhões, guardadinho no armário, empacotado. Você tem quatro milhões no armário? Eu não tenho quatro milhões no armário. E nós não dissemos nada. Nós não pedimos para que essa apuração se desse mais fundo. Então, nós estamos empilhando erros estruturais que estão caindo na nossa cabeça e nós não temos fôlego para dar conta de tanto equívoco, de tanto crime, de tanta passação de pano. E nós agora estamos diante na iminência de outro passação de pano deslavada que vai ser... Por que está rindo? Estou rindo porque lembrei de uma coisa. Pode concluir que vou te contar. Você vai adorar. Então, nós estamos aí na bica de tirar o braganeto de cena da CPMI, de tirar o garnier de cena a troco de uma desculpa, de um acordão deslavado. E não é porque é nosso governo que eu vou aliviar, porque hoje estou por aqui, de tanta chantagem, de tanto absurdo, da gente ir empurrando com a barriga. da mesma forma que a gente vai fazer essa intervenção, ostentação no Rio de Janeiro e na Bahia, de novo, com esse modelo. Você não gostou da intervenção? Não. O que eu gosto é de uma coisa estruturada, de inteligência, como o Dino propôs, desse cadastro único, de checagem de todas as facções criminosas, de um banco de dados onde a gente possa recorrer a todos os estados. Agora, contar que os governadores fascistas... Ô, Denise, eu senti... O PT da Bahia vai seguir essa política, sabe, temperada, inteligente. Não! Vão botar 590 homens na rua, atirando, matando crianças, exatamente como fez o Braga Neto. Isto é intervenção, ostentação, e eu sou contra. Eu senti na apresentação do Flávio Dino um Flávio Dino que está saindo. A gente tem informações de que ele estava lá já desocupando gavetas, a revista Veja deu essa nota na semana passada, e há informações de que o Ministério da Justiça é uma puxação de tapete para lá e para cá também, parece que ele começou a gostar da ideia do STF. Agora, não quero misturar a estação, Regina, Denise. Mas, espera aí, deixa eu só concluir ainda sobre o Flávio Dino. Perfeito, vai lá. Essa história de mosca azul que mordem essas pessoas de poder. Então, esse acordão do final da CPMI visa, segundo uma coluna da... Malu Gaspar, do Globo, foi feito um acordão, e eu já estou falando de acordo do Múcio há muito tempo e agora não é só um acordo do Múcio. Ficou evidente que existe um acordo para salvar o Dino do quê? Do quê? É para não arranhar a imagem do Dino porque ele está indo para o STF? Vamos ter o mínimo de responsabilidade? Se o Dino diz que não precisava... Que podem revirar a vida dele, que ele mandou um aviso lá para as forças nacionais, mandou um... Como se diz? Oh, meu Deus, esqueci. Uma circular, um ofício, ofício. Mandou para a Secretaria de Segurança Pública de Brasília e o Ibanez se calou, sentou em cima? Eu vou acreditar muito mais no Ibanez. Então, não tem motivo para o Dino não via público na CPMI dizer isso. Olha, está aqui o meu ofício que eu mandei para a Secretaria de Segurança e o Ibanez, assim como liberou a Praça dos Três Poderes, sentou em cima do ofício e não tomou providência. Agora, por que tem que esconder as imagens de câmera, dizer que não existe, porque o Ministério da Justiça não faz backup de quem entra e de quem sai e se perde as imagens em 14 dias? Sabe, que segurança é essa? Que justiça é essa? Eu estou achando tudo uma bagunça, para dizer a verdade. Estou pessimista hoje e não adianta a nossa comunidade dizer que estou direitista, que estou contra o governo. Não, não, não. A gente está tentando entender as bases desse programa de combate. Exatamente. Onde é que nós vamos chegar? Onde é que queremos chegar? Passando pano, jogando para debaixo do tapete? Vamos evidenciar as coisas? Se não tem culpa, se manda o ofício, então que venha a público dizer. E não fica se escondendo, porque está visando um cargo no Supremo Tribunal Federal e que, aliás, eu sou contra, porque estava indo muito bem o nosso Ministério da Justiça, estávamos cobrindo... Você vê que já desandou um pouquinho depois da indicação, não é? Normalmente. Essa movimentação de quero isso, quero aquilo, você coloca os interesses pessoais acima de tudo e o país que se dane... Você acha que o Lula está errando em adiatão? Está errando, está errando. Não, vamos passar pano para o Lula aqui. Denise, eu espero só um pouquinho. Mesmo ele dodói, eu não vou aliviar. Você é a nossa protagonista maior, eu sou apenas um coadjuvante aqui, neste filme, que é o Giro das Ones. A estrela é você, eu sou a sua convidada. A Zilda Araújo está dizendo que concorda com a Denise, o mesmo que aconteceu com a Inominável. Foi tolerado por 28 anos e que esse sujeito atacasse a democracia, defende a ditadura e tortura. Aliás, as pessoas estão falando em prazo para ministro do STF agora, o Pachecão lá, né? Você já viu o tamanho do Rodrigo Pacheco? Aquilo não é altura, Denise, é falta de educação. Você viu o Rodrigo... A falta de educação ser tão grande. Ser tão grande. Ele cumprimentando a Rosa Weber, que é desse tamaninhozinho. Ele se cortando. Quase que ele pegou a Rosa Weber no colo, assim, para dar um mês. É uma coisa impressionante. Aquilo já ocupa espaço, sem licença. Ele devia fazer um tratamento para diminuir um pouco, né? De tamanho. É, uma acerradinha na canela. Ô, Denise, o Sem Brasil aqui. Bom dia a todos. Denise Precisa e Cirúrgica. Explicações de professores dão uma visão em contexto sempre necessário. Eu não sou professor. Deu o golpe. Sou jornalista, adoro os professores, mas eu quero minha formação. Deixa eu contar para você, antes que eu esqueça aqui, por que eu ri aquela hora, né? Porque você falou assim, não, passa pano, não pode não sei o quê, fica passando pano. A minha diarista, que vem aqui uma vez por semana limpar a casa, eu estava na cozinha, ela estava assim, ela falou assim, olha, eu vou... Daqui a pouco eu vou lá passar o pano, tal. Aí eu falei assim, olha, não passa pano. A metáfora já ganhou. Não pode passar pano, mas nem na casa. Cristina Vilas Boas, Denise Assis, que fala tão forte, verdadeira gratidão. e Geóide está aqui. Conde, seja educado, deixa a entrevistada falar. Não deixo. Não vou deixar. Eu atropelo o Conde também. Assim a gente vai levando, entre tapas e beijos, a gente segue. Ô, Denise, agora até me perdi aqui. Você trouxe... A Denise, ela pauta naturalmente o nosso papo, porque, inclusive, você está hoje com esse viés mais indignado, que eu acho muito importante, porque a gente precisa alertar das questões que estão ali perturbando o andamento do governo. Tem muita coisa por vir aí. Você me mandou uma notinha aqui da questão do Lula abrir mão de Braga Neto na CPI do 8 de janeiro. Eu queria que você explicasse isso para a gente por que é importante. É isso. Eu acabei de pontuar aqui que a CPMI fez esse acordão para tirar o Dino de Sena, para poupar o Dino, para ele chegar bonitinho e cheiroso no STF e não convocar o Braga Neto em troca disso. Então, assim, que diabos a gente está fazendo na CPMI? Para quê? Porque a gente está gastando tempo, dinheiro, horas em frente à televisão para ver tudo desandar e dar em pizza. Eu não quero pizza. Eu quero os punidos. E não é por punitivismo, não. É porque esse país ou aprende na porrada, desculpe a expressão, ou não vai andar, sabe? É tudo no conchavo. O Zé Múcio já está viajando para a Suécia para não assistir e não participar do debate final da CPMI. Então, assim, é todo mundo tirando o corpo fora. E agora nós vamos entrar aqui. Espera aí, eu vou apontar outro erro de origem, que é o seu Tarcísio, que foi o mesmo caso do seu Moro. Ele mudou para um apartamentinho nos fundos da casa do cunhado, ele não sabia onde ia votar, porque ele não tinha o endereço da zona eleitoral, porque não sabia nem onde ficava. é um cariocão, sabe? A mando do Bolsonaro se candidatou ao governo de São Paulo e todo mundo se calou. E o TSE referendou a candidatura. Então, assim, são grandes equívocos que caem na nossa cabeça. E a gente tem culpa nisso, porque ninguém esperneia, ninguém grita, ninguém protesta e vai levando, porque nós queremos a vidinha tranquila, o café da manhã, o supermercado, o cachorrinho na varanda e a tranquilidade dos mortos, porque isso é a paz do cemitério. É para isso que vocês querem vida? Vida não é isso. Vida é muito... Mise, o Tarcísio, a chancela do TRE e do TSE para a candidatura dele foi um erro, foi equivocada. Quer dizer, o cara não é... Eu estou te apontando aqui cinco, seis erros de origem. E aí o cara vira governador e depois vai protestar porque ele está vendendo o metrô. Quem não sabia que ele ia vender o metrô, a Sabesp, a mãe e os filhos? O erro foi permitir que esse cara se candidatasse para ganhar em São Paulo. Então, é erro de origem. Eu hoje estou listando erros de origem. Ricardo Salles não foi processado, Moro não foi processado, foi concedido registro de candidatura, Tarcísio foi concedido e por aí vai. Agora, alguns juristas e especialistas poderiam te responder dizendo o seguinte, a justiça tem o seu tempo. O que você poderia dizer? Eu quero que se dane o tempo da justiça. Que se dane. Estou cansada de esperar. Estou mais para além da metade da minha vida do que a quem. Então, estou um pouco impaciente. Quero ver resultados antes de a gente fazer aquele passeio. Aquele passeio, aquele grande passeio. Adorei essa definição. Denise, sobre essa tensão STF-Congresso, inclusive hoje tem mais um problema que está ali. Tem a questão do marco temporal. Que é gravíssimo. E tem mais um... Bom, e o presidente do Senado falando em mandato para o STF. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse conjunto de questões. Eu vi o nosso amigo querido, querido Joaquim de Carvalho, que é um sábio. Mas eu vou discordar do Joaquim. É outro erro de origem. Por que é erro de origem? Porque nós só estamos falando de prazo para o STF porque nós mudamos toda a conceituação da indicação para o Supremo Tribunal Federal. Nós estamos preocupadas com justa razão, porque há aí uma defasagem e tal, e tudo isso a gente sabe, mas nós não vamos mudar isso. Agora, num momento de crise aguda, em que o país está periclitando em vários pontos, nós estamos aí discutindo mulher, nega, preparada ou não preparada. Ok, está correto, a discussão tem que ser feita. Agora, o conceito de indicação para o Supremo Tribunal Federal sempre foi de grandes juristas. O que são grandes juristas? É Raimundo Fauro, é Pedro Serrano, é Lênis Treck, são pessoas com o final da carreira, e daí por isso não tinha prazo, porque eram pessoas mais velhas que coroavam as suas carreiras no Supremo, acima de 60 anos, com uma vida dedicada ao tribunal, com a sola de sapato gasta de tanto pisar nos júris, nas grandes causas, de formular, que tem gente que diz jurista, com 40 anos é jurista, não é, jurista é formulador, são as pessoas que mudam a lei, como o Lênis Treck e o Pedro Serrano mudaram a lei de segurança nacional, introduzem itens fundamentais no direito, introduzem grandes discussões, não me vem alguém com 50 anos dizer que é jurista, 40 anos, não é, nunca pisou num tribunal de júri, nunca defendeu uma grande causa, nunca fez uma vida acadêmica com a consistência desses homens e mulheres de mais de 60 anos, então não precisava haver prazo, porque era o coroamento de uma profissão, de uma trajetória, não é profissão, uma trajetória, então assim, era um prêmio, era a expertise levada à sua excelência, eram os homens que conheciam e mulheres profundamente à Constituição Federal, que ali é caso e casa de interpretação da lei como marco temporal, é dizer, olha, a Constituição nos diz que isso é ilegal, e aí não venha o Senado se arvorar em modificar a Constituição, a lei e o Diabo A4 depois de uma interpretação da última casa. quando Pinheira veio visitar o Brasil, ele fez uma visita à Carmem Lúcia, que era presidente do Senado, e aí ele ficou muito intrigado de saber que ali era a última instância jurídica, e que depois daquilo não tinha mais decisões, aí ele perguntou para a Carmem Lúcia, mas quem julga e avalia o Supremo? E a Carmem Lúcia apontou o dedo para cima do tipo Deus. Depois do Supremo, só Deus. Nós não estamos aqui santificando o Supremo, que já cometeu falhas enormes, a maior delas entregar a Olga Benário para o nazismo, e depois vira nome de rua, como o Ataúfo de Paiva, que votou pela entrega da Olga Benário, virou a principal avenida do Leblon, que é o palco nobre da vida carioca. E assim, e vários outros, na ditadura, passou pano para compor uma imagem democrática daquele horror, e agora na Lava Jato, cometendo falhas enormes, tem N exemplos. Agora, está instituído que o Supremo Tribunal Federal é a última instância da justiça, porque cabem aqueles senhores de cabelo branco, de vasta experiência, de vasta vida teórica, de vasta vida acadêmica, os juristas de verdade julgarem essas grandes causas. E por isso, não pode colocar lá alguém que é terrivelmente evangélico, com 40 anos, que vai ficar uma vida lá mofando. Inclusive o seu Zanin. Inclusive o seu Zanin. Ok, temos uma dívida de gratidão com o Zanin. Mas que não pode ser paga desse jeito. Mas não pode ser paga desse jeito. Ali não é tributo à honestidade e à confiança. Ali é uma casa para as questões jurídicas de peso, de fundo, que regem a nossa vida, que organizam o país, serem julgadas. Por isso, eu sou contra estabelecer prazo de idade. Eu sou a favor que se apontem pessoas mais velhas que já estão ali na beira da aposentadoria de chegar aos 75 anos. De 65 a 75, 10 anos, seria um prazo muito razoável. Não que se estabeleça uma faixa etária, mas que se coroa em grandes carreiras. Eu também sou a favor disso. Olha, deixa eu trazer aqui comentários do nosso público. A Marisa Reich Maher, as análises da Denise elevam muito o nível do jornalismo 247. Verdade. Concordo plenamente. Luiz Siqueira, parabéns, Denise Assis. Poucas a botar o dedo na ferida Gilmar Mendes e Arthur Lira. Eugênia Carvalho, quero uma mulher negra preparada no Supremo. Chega de homens brancos sempre defendendo os mesmos. Chega. Renato Canidia, eu admiro a personalidade da Denise Assis. Hoje está difícil não amar a Denise Assis, porque ela está falando muitas verdades aqui inconvenientes. Hoje estou meio azedinha, mas não estou muito indignada. Não, azedinha, eu adoro. Gostei de você, azedinha. Agora, eu queria te perguntar o seguinte, dizendo que concordo com tudo que você falou com relação à nomeação do STF. Alguma vez esse conjunto de pressupostos, de requisitos, foi respeitado? Porque, se a gente voltar ali atrás e ver os nomeados que estão até hoje ali, Fachin, Fuchs, o próprio Barroso, me parece que também não foram respeitados essa questão do notório saber jurídico de verdade, não uma coisa assim para inglês ver. Não, eu acredito que houve uma fase em que nós tivemos isso. Nós tivemos lá o Tessio Luiz, o Tessio não, o Lins e Silva, que eu esqueci o primeiro nome dele, que era um portento. Nós tivemos ali grandes nomes. Nós tivemos, por exemplo, está me faltando, mesmo o Nelson Jobim, era uma figura de peso jurídico, escapou o nome da figura que eu queria citar. a Hungria, Hungria, o grande Hungria, que eu esqueci também, eu conheço, eu trabalhei com o Carlos Hungria, que foi neto dele, que é neto dele, mas foi um grande jurista. Essas pessoas, o Sepúlveda pertence, então, são pessoas que trazem uma carga de saber, de autoridade, porque um ministro do Supremo é autoridade. Agora, chega o outro lá com aquele cabelinho de carpete implantado, de quarenta e poucos anos, e vai mofar ali, mofar, vai ficar ali anos. Ali não é lugar de aprender, de ter discussões rasas. Ali é troca, é disparada de sabedoria, de autoridade, de teoria, quando alguém no Supremo falava, como o próprio Melo, como é que ele chama? O decano? O Celso de Melo é o ex-decano. Isso, que tinha votos belíssimos, você podia discordar, mas ela de uma profundidade, de um peso teórico absoluto. Agora, você chega lá e o cara cita novela, cita revista em quadrinhos. Ô, Denise, deixa eu te dizer, eu acho que estou mais azedo que você, porque eu acho que com todos esses nomes que você falou, tudo bem, né? Sepúlveda Pertence, Nelson Jobim eu ficaria um pouco assim, o Celso de Melo também. Eu acho que aquelas nomeações dos governos do PT do passado recente, elas nos decepcionaram muito, por isso que eu acho que ficou esse trauma, são posições, a meu ver, maculadas, né? A PGR também virou uma posição maculada e vai ser problemático se o Lula atrasar mais. A PGR virou um diretor de gaveta, né? É o cara que coordena a gaveta. Então, assim, é muito triste a gente ver esse degredo de saber, né? essa vulgarização do saber, da autoridade, a maturidade virou pecado no Brasil, não tem serventia, nós estamos vivendo um período de etarismo agudo, então, ou você adere às teorias ultramodernas, ou você não serve, não tem serventia, a experiência não é contemplada. Está faltando, acho que a gente sempre pede, a gente reconhece no Lula uma figura de extrema coragem, mas eu acho que está faltando mais um pouco de coragem, não sei, para dirimir, para tirar o Brasil, é claro que a gente não vai tirar o Brasil, Denise, de uma vez só, dessa barbárie, né? Tanto assim que eu estou dando esse período de transição para que a gente adie um pouquinho essa escolha da maravilhosa mulher negra e douta para que a gente faça um freio de arrumação e coloque uma pessoa de grande teoria, né? Eu botaria o Pedro Serrano lá de olhos fechados. Claro. Você sabe o que eu penso às vezes com relação ao Lula para iluminar a cabeça dele nesse sentido? Ele tem que pensar na mãe dele, na Dona Lindu. Se ele pensar na Dona Lindu um pouquinho... Sempre que ele pensa na Dona Lindu, ele acerta. Sempre que ele pensa na Dona Lindu. Ele traz a intuição embutida nesse amor pela Lindu e que ele ensinou muito bem, deu belos princípios e valores. Eu acho que quando ele se deixa influenciar por coisas mais modernas, eu acho que ele perde um pouco. Mas, enfim, eu não vou julgar o Lula que está lá dodói, que a gente quer muito, que ama, que quer que ele se recupere, que volte para a luta novinho e folha. Agora, não dá para a gente ficar aliviando esse bando de absurdo, de passapanismo e de conchavo. Eu cresci à luz de grandes conchavos, eu não aguento mais. sabe, foi da anistia, foi da abertura, foi da votação das diretas, foi aquele colégio eleitoral indigerível. Eu cresci com conchavos, ao som e à luz de conchavos, eu não aguento mais, eu quero, eu não estou pedindo luta armada, confronto, guerrilha, eu não estou pedindo apedrejamento, eu estou pedindo que pela primeira vez a gente tenha coragem de fazer as coisas à luz da lei, como ela deve ser e como o Alexandre de Moraes está apregoando. 17 anos, para quem ia levar 30? Não é nada, não é nada. E o que nós estamos perdendo ali? Quem são aquelas pessoas? Ah, porque ele só jogou uma pedrinha no vidro. Não! Ele atentou contra a democracia. Ele nos tirara, nos tirariam o bem maior, que é a nossa liberdade. Eles tirariam o meu direito de estar hoje aqui indignada dizendo essas coisas. Ele atentou contra a vida do país. Então, 17 anos está mais do que bom e para vários outros. não é só uma pedrinha no vidro. A propositura da pedra no vidro era a pedra na nossa democracia. Era a pedra no nosso direito de opinar, de viver em liberdade. Então, é pouco. Eu não queria dizer isso, mas estou dizendo. É pouco. 30 anos era o previsto. 17 anos está de bom tamanho e que outros todos levem penas parecidas, porque nós não podemos mais transgredir, conciliar e aceitar a não punição e virar a página e tropeçar ali na frente e mais cinco anos de medo, de apreensão. Não, não dá. Não dá. Eu não tenho mais paciência. Paciência para isso. Denise Assis aqui no Giro das Onze. Carlos Alberto Veloso Lopes. Denise, você é uma pessoa pura. Mas os jogos ali no RSF são brutos. O PT que o diga. Mas eu discordo. Não que a Denise não seja pura. Eu gostei desse pura. Mas o detalhe é que nós precisamos, nós precisamos encarar. Assim, o pragmatismo é bom, mas tem limite. Não dá para ser o tempo todo conciliador. é uma coisa irritante. O Brasil precisa um pouco mais de... Já está o outro lá falando que o Lula devia fazer um veto parcial no marco temporal. Não, não. A Constituição diz que é ilegal. Então, por que o Lula vai conciliar e fazer veto parcial para arrumar encrenca, para conciliar com o agro, que não é inconciliável, é da natureza do agro, do agro, ser elite, despudorada, arrogante, egoísta, e que não vai conciliar com a gente. Isso não adianta. Eles não... É tanto erro e eles não aprendem que a gente não ganha nada com isso. Não, e tem uma coisa que eu acho que a gente também acaba esquecendo aqui. As práticas, depois do golpe, Michel Temer, Bolsonaro, a gente sabe que não dá para tirar todo mundo que participou dos governos anteriores de uma vez só. Então, você tem aquela inércia de não virar um transatlântico de uma vez só, não dá para dar cavalo de pau. As coisas, elas continuam... Nós desaprendemos a governar com Bolsonaro. Houve um desaprendizado geral, não é, Denise? Pois é, porque foi tanto absurdo. Ele chegou para destruir e desconstruir, como ele disse, e para botar terraplanismo no lugar, e a gente não está achando qual é a porta da reconstrução. E você... A nossa pauta, eu fugi totalmente da pauta, andei para a pauta, mas a nossa pauta, que era a CPI do MST, que se contrapôs à CPMI do 8 de janeiro e foi criada só para isso, para desvirtuar, para criar barulho, e terminou de uma forma tão malograda e tão vergonhosa que nem eles vieram a público apresentar esse final de relatório, porque nós tivemos aí à frente da CPI do MST um cara que está lá pendurado num processo de contrabando de madeira. Então, que moral que tem esse cara? Agora, já que eu estou aqui apontando o dedo hoje para todas as mazelas e conciliações indecorosas, eu vou dizer que essa CPI do MST trouxe à cena positivamente um trabalho maravilhoso que o MST faz de plantar orgânicos e comida boa, e essa comida ficou de ser comprada pelo governo federal, essa compra está demorando e daí a pouco nós vamos ter revolta nas bases do MST. O governo ficou de destinar uma verba para o assentamento de 7.200 famílias. Existem 80 mil famílias esperando assentamento. Existem 60 mil famílias acampadas. Aí vem o governo com o argumento ah, o programa de assentamento parou em 2015, nós estamos tirando o atraso. Ok, tirem o atraso. Agora, não esperem na prateleira empilhar o problema a ponto de daqui a pouco a gente ter novas questões na área do movimento social do MST. Aí vão dizer nossa, são os vândalos, estão invadindo. mas o governo, o próprio Lula disse para o Paulo Teixeira, escuta, faça um levantamento de todas as terras improdutivas, redistribua essas famílias. Isso tem que andar. 202 milhões que o governo está destinando para esse programa é nada. Não é nada. Isso vai demorar. das 7.200 famílias, o governo assentou até agora 726. Daqui a pouco não dá tempo e a gente vai adiar o programa para um outro governo. Então, assim, é tudo lento demais, é tudo sem providência. Você quer ver uma coisa que anda me deixando também exasperada? É essa história da negociação do Congresso se dá com o Maia, com o Maia não, com o Lira, tanto o Arthur, Arthur Maia, Arthur Lira, se dá com o Lira. Dessa forma, a base de chantagem, quando o governo cede uma vez, é aquele marido traído. Eu já dei esse exemplo aqui. Ele recebe uma carta chantageando, dizendo que foi traído e que o vizinho vai botar a boca no mundo e vai difamar a mulher dele. Aí ele paga a primeira vez para o cara não difamar. O cara volta e vai chantagear até o fim. É isso que o Lira está fazendo. Dá o pé, que é a mão, dá o ministério, Uma situação delicada do governo, a gente segue acompanhando. Querida Denise, nós chegamos no final do nosso papo aqui, de eu agradecer você, sempre muito bom. Você foi, passou aqui que nem um temporal, um vendaval aqui. E daí a gente... Estreiei na terça-feira levando vaia, porque não é possível. Com tudo. Não, imagina, sensacional tudo o que você falou aqui, inclusive vai exigir vários recortes aqui. Vou para a transição, ó, um beijo grande para você, brigadíssimo. Beijo para você, tchau. Semana que vem estamos de volta aqui. Beijo para todos. Tchau, 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 tchau Obrigado.